Hoje eu acordei sentindo falta Som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo que perfumava Quarto logo de manhã Bocas de batom no meu espelho E no cantinho do quarto o travesseiro Tá ali jogado, todo empoeirado Já faz mais um mês a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta o meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta o meu amor Hoje eu acordei sentindo falta Som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo que perfumava Quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no cantinho do quarto o travesseiro Tá ali jogado, todo empoeirado Já faz mais um mês a última vez Já faz mais um mês a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta o meu amor Só restou o coração vazio Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta o meu amor Bora, meu parceiro, morrer, produções Divulga nóis, hein, pai Oh, porrazão Série Zó dos Teclados ao vivo Sou vaqueiro vaidoso Sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Vou levar o meu amor Sou vaqueiro vaidoso Sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor O meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado de tanto Correr no mato e eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas o cavalo só correu Porque o bui se soltou Quando abriu a porteira no mato Ele entrou E eu levando essa morena Que já foi meu primeiro amor E eu levando essa morena Que já foi meu primeiro amor Mas eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele Ele disse Minha filha é só casar com o engenheiro E eu não criei moção nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas eu não criei moção nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu disse Doido já Sou vaqueiro Sou matuto E não pude estudar Porque o senhor não deixou Opa, a sua filha eu vou levar Opa, a sua filha eu vou levar E o fone pra contato é 999261030 Olha lá com o Aresvaldo Nos teclados Sou vaqueiro vaidoso Sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Sou vaqueiro vaidoso Sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor O meu patrão Seu cavalo já tá de peito rasgado De tanto correr no mato E eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas o cavalo só correu Porque o bui se sentou Quando abriu a porteira no mato Ele entrou E eu levando essa morena Que já foi meu primeiro amor E eu levando essa morena Que já foi meu primeiro amor Mas eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse Minha filha é só casar com o engenheiro E eu não criei meu sonhador Pria pra pé rapado de vaqueiro Mas eu não criei meu sonhador Pria pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora E eu disse Toito já Sou vaqueiro Sou matuto E não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Essa aqui vai especialmente Ao meu parceiro O Elson Produções Hoje é sexta-feira Vou pegar meu paredão Eu vou te pegar novinha Pra curtir meu pozão E eu me amarro no teu jeito Descendo até o chão O que você tá querendo É sentir meu pancadão E todo final de semana Eu me conto com a vozada Curtindo o meu CD Tem que respeitar a pancada Eu tinha que fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando meu pancadão Eu tinha que fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Curtindo o som do pancadão Bora minha parceira Dona Marlin E o Wilton nos engancha Sou veterinha WM Hoje é sexta-feira Vou pegar meu paredão Eu vou te pegar novinha Pra curtir meu pozão E eu me amarro no teu jeito Descendo até o chão O que você tá querendo É curtir meu pancadão E todo final de semana Eu me conto com a vozada Curtindo o meu CD Tem que respeitar a pancada Eu tinha que fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Curtindo o som do pancadão Tchutchuca vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Curtindo o som do pancadão Essa aqui vai especialmente Ao meu parceiro FF Produções Meu parceiro filho Produtor da casa de shows Alto Bonito Eu nasci e me criei No longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi Ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela Ou a vaquejada Sem pressão Falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois dela Quando eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi Ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela Ou a vaquejada Nem precisa falar Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Primeira vaquejada Depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois dela Essa aqui vem pra galera do Bar Chega mais Me conheceu na vaquejaria Agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Disse que se eu não mudasse Ia voltar a ser sorteio Tá assim, jê Tô sorteio Mas a minha mulher Começou com confusão Dizendo pra eu deixar A vida guia a patação Mas como eu vou deixar Minha maior paixão Deixar a vida de gado Só porque é mulherão Reclama do meu cavalo Reclama do meu carrão Reclama da minha cachaça E também do meu gibão Seguindo pra eu mudar Minha vida todo dia E eu nem me preocupo Com essa aqui Eu tô boimeiro Me tô no canameiro Virado no meio da barra Bebendo no dismal Me conheceu na vaquejaria Agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Disse que se eu não mudasse Ia voltar a ser sorteio Tá assim, jê Tô sorteio Pra galera que faz TJs Mas a minha mulher Começou com confusão Dizendo pra eu deixar A vida guia a patação Mas como eu vou deixar Minha maior paixão Deixar a vida ligada Só porque é mulherão Reclama do meu cavalo Reclama do meu gibão Reclama da minha cachaça E também do meu carrão Seguindo pra eu mudar Minha vida todo dia E eu nem me preocupo Com essa aqui Eu tô boimeiro Me tô no canameiro Virado no meio da barra Bebendo no dismal E me conheceu na vaquejaria Agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Dizem que se eu não mudasse Ia voltar a ser sorteio Tá assim, jê Tô sorteio Me conheceu na vaquejaria E agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Dizem que se eu não mudasse Ia voltar a ser sorteio Tá assim, jê Tô sorteio Essa aqui vai ver o parceiro Bebezão Pra galera que faz a fazenda Pate-se Puxa, Ministério Isaldo e Banda Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha alegria É ver poeira no ar Já quer dar em boi casado De tralar o nosso ator Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira o bosto do batom Tem corró, aperta o play Abre o amado, só o som Iê, 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 iê Goiado, zero cavalo Vaqueiro começou a vaquejar Iê, 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 iê Goiado, a roupinha Mais ou menos Deixando a troca por nada Iê, 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 iê Goiado, zero cavalo Vaqueiro começou a vaquejar Iê, 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 iê Goiado, a roupinha Mais ou menos Deixando a troca por nada Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha alegria É ver poeira no ar Já quer dar em boi casado De chalar o mototó Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe sempre já gelada Tira o gosto Toma bom Tem corró, aperta o play Abre o amado, só o som Iê, 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 iê Goiado, zero cavalo Vaqueiro começou a vaquejar Iê, 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 iê Goiado, a roupinha Mais ou menos Deixando a troca por nada Iê, 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 iê Goiado, zero cavalo Vaqueiro começou a vaquejar Iê, 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 iê Goiado, a roupinha Mais ou menos Deixando a troca por nada O parceiro Janaíus Capello Barbi Shop e Rafael Galera dos Campos Sérios, homens, teclados e banda Seu doidinho Meu parceiro Jardel É isso no vocal Agora dois Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás De você Iê, iê, iê De você Gatinha, não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não avisei Pisou na bola comigo Mas foi eu quem falhei Queria um pouco de atenção Mas você me ignorava Queria um pouco de carinho Mas você me esnobava Viciado em Facebook Pesquisando sobre mim E como era de previsto O nosso amor chegou ao fim Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás De você Iê, iê, iê De você Meu parceiro Maurício Gravações NG Estúdio Esse é moral Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais Eu não te quero mais O tempo passou Queria um pouco de atenção Mas você me ignorava Queria um pouco de carinho Mas você me esnobava Viciado em Facebook Viciado em Facebook Pesquisando sobre mim E como era de previsto E como era de previsto Nosso amor chegou ao fim Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás De você Iê, iê, iê De você Alô, meu parceiro Marquinhos Cd Galera de Arara E o Ceará Aquele abraço Erisvaldo Nos teclados E Panta Meu parceiro Jard É isso No bacal Agora é dois Um alô Um alô Para o parceiro Jardim dos Campos E Pérez Gó de Banda Puxa Munhê Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama o seu nome de noite, de dia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama o seu nome de noite, de dia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama o seu nome de noite, de dia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama o seu nome de noite, de dia Mas o meu coração não consegue entender Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama o seu nome de noite, de dia Ele chama o seu nome de carried by o meu coração não consegue entender Ele chama o seu nome de noite, de dia Ele chama o seu nome de Deus Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a quem se faz, a quem se paga Ela foi fluenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido Me traí Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ele se falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas aonde que eu errei Sua ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a quem se faz, a quem se paga Ela foi fluenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora vou ligar E já agora vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido Me traí Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ele se falou da lingerie A que eu comprei pra mim A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas aonde que eu errei Sua ingrata Música Música Abrujou Acabou Acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pôde cair Nessa farsa de amor Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso MG Estúdio Meu parceiro Maurício Gravações Obrigado Pelo apoio Música Abrujou Acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei Confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pôde cair Mas como pôde cair Dessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Obrigado Me cobrou É para você Chegou Eu nunca gostei Disse Que minha paixão não é você É você Eu nunca gostei Y você Eu nunca gostei Eu nunca gostei Eu nunca gostei E essa aqui, uma especial a toda a galera de Valença Onde tem vaguejada, eu sempre tô no meio Vem a galera grita, chegou o vagueiro rei No meu cavalo alazão, é nele eu me multei Eu já peguei as cordas do touro que derrubei Onde tem vaguejada, eu sempre tô no meio Vem a galera grita, chegou o vagueiro rei No meu cavalo alazão, é nele eu me multei Eu já peguei as cordas do touro que derrubei Eu disse rei, rei, chegou o vagueiro rei Eu disse rei, rei, chegou o vagueiro rei Eu disse rei, rei, chegou o vagueiro rei Eu já peguei as cordas do touro que derrubei Onde tem vaguejada, eu sempre tô no meio Vem a galera grita, chegou o vagueiro rei No meu cavalo alazão, é nele eu me multei Eu já peguei as cordas do touro que derrubei Onde tem vaguejada, eu sempre tô no meio Vem a galera grita, chegou o vagueiro rei No meu cavalo alazão, é nele eu me multei Eu já peguei as cordas do touro que derrubei Eu disse rei, rei, chegou o vagueiro rei Eu disse rei, rei, chegou o vagueiro rei Eu disse rei, rei, chegou o vagueiro rei Eu já peguei as cordas do touro que derrubei Ela grita, chegou o vagueiro rei Alô, Zofia! Alô, Zofia! Galera aí do Rio de Janeiro, me tenga abraço Veio ardente como o sol Deu um abraço quente ao meu lençol O tempo aqui não passa sem você Puxo o que custar, te espero Quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Andar na boca a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso ar, meu pé de bis Nota mó e sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Beijo ardente como o sol Teu um abraço quente ao meu lençol O tempo aqui não passa sem você Puxo o que custar, te espero Quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Eu também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro a boca a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso ar, meu pé de bis Nota mó e sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Alô, Zona, meu brother, Edman Esse aqui é pra você, meu rei Só quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Bom paixão E essa aqui vai especialmente A toda a galera de Sítio São Doutor Galera massa de Lagoa do Sítio Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar Me dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que os segundos se transformam em muitos E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer em um momento Só penso em você Só quero que entenda Que nada é maior Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você É amor Que eu te amo Bora meu parceiro Raimundo Barbosa Programa gente que destaca Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar Me dá vontade de morrer De morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que os segundos se transformam em muitos E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer em um momento Só penso em você Só quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você É amor Eu te amo Foi amor O que meu coração sentiu Quando te viu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei Me entreguei demais Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Me entreguei Eu te amo 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 Eu te amo